Quer comprar Pokémon, Shines, HDs, Shines, Stones e até fazer troca entre mundos, mas sempre fica com medo de ser roubado? Eu tenho a solução! Entre em contato pelo link e deixar na descrição, via WhatsApp ou em game. Alex e Paulo tem o selo de qualidade, patão. Bora pro vídeo! Vocês estão vendo essa cara aqui, mano? Essa cara aqui é que eu chorei muito hoje. Chorei muito porque... É, mano... Aconteceu uma coisa muito triste. É o que eu vou contar pra vocês agora. Eu pusei na comunidade do meu canal lá esses tempos, mano. Esses dias atrás aí, que eu havia gravado várias partes desse nosso episódio de hoje. Só que infelizmente eu formatar a nossa belezinha aqui de computador e eu perdi muitos takes do que eu já havia feito no game. Mas como vocês apoiaram, né, mano? Como vocês apoiaram, então a gente vai continuar e eu vou fazer um resumo do que aconteceu. Claro que essa cara não é de choro, né, mano? Eu tava dormindo, mano. Oi, galerinha! Meu Deus, meu Deus! Cara, pensa na travação que eu tava, cara! Eu acho que esse gato, ele quer encher o... Então, mano, vamos lá dar um resumão, então. Eu tô aqui na minha conta, então, ó. Seguinte, eu tô levo 149, tá? E nesse episódio seguinte, mano, eu farmei muito. Vocês não estão entendendo. Eu farmei que nem um condenado. E, tipo, as prints dos croaganks que eu capturei, porque eu farmei dos ganks capturando o gank, eu consegui salvar. Então, toda salva. Mano, pra vocês terem uma noção, foi em torno de 100 croaganks, pra vocês terem uma ideia, mano. Então, tipo, como vocês sabem que eu tenho que vender os croaganks pra NPC, não pros players. Não posso vender por 50 HD pros players. Tenho que vender no NPC free, que é 43 HD. Então, 100 vezes 43 dá uns 4k e 300. Só que, seguinte, eu também farmei um pouquinho lá naquela mini hellzinha. Não sei se é mini hell, não. Não, não é mini hell, não. É naquela smack mar pra baixo de Cinnabar, mano. Eu farmei um pouco lá, farmei em torno de 1k lá. E com essa grana, eu comprei várias pokebolas e tal, pra gente poder capturar os croaganks, mano. Então, seguinte, ó. Abri minha bag aqui. Saca só esses dois k800 que eu tenho aqui. Foi vendendo uma parte dos croaganks. E agora, na bag cat aqui, eu tenho 25 croaganks aqui que eu tenho que vender. E eu quero vender esses croaganks aqui com vocês, mano. Ele vai chegar próximo de 4k, mano. Não vai chegar bem a 4k aqui. Vamos vender. Vender todos. Yes. Feito o brick, mano. Em pilhar dinheiro deu 1k. Então, deu 3k e 800. E mais uns HD que quase 3k e 900. Eu tenho aquelas stones ali no CP que eu posso vender e fechar 4k. Só que eu não sei se eu vou conseguir uma VIP por 4k aqui no Orange. Porque as VIPs começaram a aumentar, infelizmente, mano. Eu vou tentar procurar aqui uma alma bondosa de bond... Ixi, tem gente comprando VIP hoje também, mano. Mas eu vou ver se eu consigo achar uma bocada de dose aqui que nos venda uma VIP a 4k. Porque assim, mano. Eu não tô suportando mais ficar farmando croagank, né. Real mesmo, digo pra vocês, mano. Mas enfim. Eu vou passar essas imagens de que eu capturei dos croaganks daqui um pouco. Vou dar mais uma parte do resumo. Porque eu tenho que mostrar pra vocês aqui o que nós conseguimos pro nosso time, mano. Saca assim... Aqui, ó. Vamos lá. O Brelon é um deles. Tá. O Poliwag deixa de lado. Cadê, cadê, cadê? Não, o Brelon não é um deles, não. Será que... Aqui, mano. Azumério. Essa é a surpresa que eu queria mostrar pra vocês, mano. A gente conseguiu... Cara, esse episódio ia ser épico, mano. Ia ser épico. Porque a gente farmou quase nossa VIP. Temos quase 4k. Vou ver se eu consigo comprar uma pro 4k. Conseguimos o Azumério das Tasks de Páscoa. Não sei se você... Mano, eu sei que... Pô, a Páscoa passou faz uma cota, mano. Só que assim. Eu tinha comentado pra vocês que eu ia gravar vários episódios e depois ir lançando pra vocês... Pra mim ter... Como que eu posso dizer? Um tempo. Um bom tempo pra continuar produzindo os episódios. Então só por isso mesmo que os vídeos são um pouquinho mais antigos, mano. Mas enfim. Esses aqui já estão meio que atualizados. Pelo menos agora que eu tô falando que tá atualizado. Enfim, mano. Eu vou mostrar 100 prints dos Kroagangs que eu capturei pra vocês. Tipo... Eu sei que é... Cara, pra editar isso vai ser um saco. Mas eu tenho que mostrar pra vocês que eu realmente capturei esses Kroagangs. Só que vai funcionar da seguinte maneira, mano. Vou tá deixando na tela agora exatamente o tempo que dê vídeo. Desse vídeo aqui. Onde acaba as imagens dos Kroagangs. Pra caso você não tenha paciência pra ficar olhando. Realmente ter capturado 100 Kroagangs. Eu vou tá deixando essa parada na tela ali do tempo que você tem que pular o vídeo. Caso você não queira ver que eu realmente tenha capturado todos esses Kroagangs, mano. Pensa, mano. Eu vou ter que adicionar quase 100 imagens. Tem 98 Kroagangs. Então eu vou ter que adicionar 98 imagens. Sem falar dos Drops de Stones que eu printei, tá? A gente dropou mais algumas Stones. Vou ter que botar as imagens aí também. Então eu vou botar primeiro os Drops de Stones. E depois os Kroagangs que a gente capturou. Certo, clã? De resto tá tudo igual, mano. A gente acabou pegando algum levelzinho nos nossos Pokémons, tá? Mas de resto... É isso aí mesmo. Aqui as Stones que eu comentei pra vocês. Beleza? Então... Bora passar as imagens aí. E eu já vou deixar junto na tela aí o timer. Caso você queira pular o vídeo pra não ter que ficar olhando essas imagens. Partiu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 que eu tô indo. Eu vou vir aqui pro Cepete e Cruteac. Eu não sei se tem entrada pra VIP aqui. Não tem entrada pra área VIP aqui, mano. Chegamos aqui em Safran Club. Bora entrar em Singer aqui, então. Aê, mano. Chegamos. Firme e forte aqui, certo? Outra coisa que a gente vai precisar é um Pokémon de Fly, mano. Então, como atualmente os episódios, eles estão atuais, eles não são gravados lá atrás, eu quero que vocês deixem agora nos comentários um Pokémon de Fly que vocês acham que vale a pena ter. Eu tava pensando num Flygon, porque o Flygon eu acho que ele dá um dano bacana e ele dá Fly, então seria legal ou num Dragonite. Fora que o Dragonite é o padrãozão, né, mano? Eu tava querendo fugir um pouco desse padrão, pegar uns Pokémons diferentes, conforme eu comentei com vocês até no início da série. E seguinte, agora a missão é a gente ir lá pra Pirâmide, né, mano? Vamos ter que vir beirando aqui pra não ficar tomando dano de graça. E, pô, e vambora, mano. Sem falar que a gente tem a missão de comprar a Bike ainda, né? Porque é muito lento a gente a pé com esse level aqui, mas eu preferi pegar a VIP do que a Bike, né, clã? Acho que vocês vão concordar comigo aí que valeu mais a pena, com certeza, né, velho? Mas, enfim, chega de papo, eu vou partir aqui pra Pirâmide, quando eu chegar lá eu volto. Bom, clã, chegamos aqui, então. Vamos tomar cuidado com esses executos que eles dão um dano que é chatinho, né, mano? Então, vamos na calma. Lembrando que agora a gente pode ter a sorte de dropar até um TM, né, mano? Já estamos com as atualizações do TM aí em jogo. E se de repente a gente dropar um TM aí, o bagulho vai ser muito foda, mano. Mas não vamos sonhar muito com isso agora, não. Vamos correr atrás desse objetivo por agora. Acho que a gente tem que correr agora em fechar o nosso time com teleporte, com fly, etc. Pra depois a gente se preocupar com essa paradinha dos TM, etc. Sem falar que a gente tem todas aquelas quests pra fazer, né, mano? Tem quest da 100 Ultra Ball, tem quest da... acho que é da Poison, que é... Ixi, tem gente aqui, ferrou. Vou ir pro outro lado aqui. Mas, enfim, a gente tem essas quests pra fazer com quest e tal. Lembrando que na conquest eu vou ter que abrir o baú, porque eu não posso vender, né, clã? Não sei se vocês lembram. Eu não posso vender. Então eu vou ter que abrir o... o... o baúzinho. Tomara que venha um Adam legal de um Pokémon que a gente possa usar. De repente, até se a gente não tiver o Pokémon, a gente vai de atrás e, sei lá, e captura ele. Mas desde que seja um Pokémon utilizável, né, clã? Eita, agora o bagulho vai ficar louco. Enfim, clã, eu vou me aventurar aqui, que vai ser meio rajada. E... eu vou tentar capturar um Alakazam, mano. O objetivo é capturar um Alakazam, velho. E se eu conseguir capturar, eu volto pra mostrar pra vocês. A gente tem aquelas ultra-bolas que sobraram dos Kraganks, mano. Então elas vão nos ajudar bastante, velho. Beleza? Vou focar aqui, então. Se eu conseguir, eu volto pra mostrar pra vocês. Opa, mano. Conseguimos capturar, velho. Sabe que aqui, só no meu servidor, você capturou um Alakazam, mano. Aqui ele tá na nossa back-in-catch. Ele é level 39 Brave, mano. Certo? Eu vou voltar agora, então, lá pro CP, pra gente pegar ele. Porque a gente já começa a usar ele pra fazer os teleportes, velho. Eu tô pensando o que a gente pode fazer ainda no episódio de hoje, tá? Pra ele não ficar tão extenso assim. Acho que ele já vai estar batendo quase uns 20 minutos agora. Mas eu vou dar uma pensada aqui no que a gente pode estar fazendo. A Conquest e a Quest Milot, que eu vou estar deixando pra amanhã, no caso, pro próximo episódio, né? Pra mim, pode ser pra amanhã. Mas pra vocês, eu não sei quando será postado. Mas, enfim, mano. Eu vou tentar aqui voltar pro CP e ver o que eu faço direito. E assim que eu chegar lá, eu volto aí. Eita, podia ter ido lá por cima. Mas, enfim. Pra mostrar pra vocês. Certo, clã? Partiu. Bom, galera. Eu vim aqui pro CP. Já tô com ele, tá? Eu deixei o Marowak no CP, pelo menos por enquanto, tá, clã? Porque, assim, ó. Eu acho que eu vou trocar dependendo da Nature e se vir Mali, a Myloid, quando a gente fizer a Quest, de repente, o Azul Mary ele vai ter que ficar no CP, mano. E também o Aldino, se pra que a gente vai ter que trocar por uma Gardevoir, mano. Porque, assim, ó. A gente tem dois Pokémons ocupando, tipo, cada um um slot, que é o Aldino e o Alakazan. Tá certo que o Alakazan, ele até que não é tão ruim, assim, pro Up. Mas ele também não é tão bom. Eu acho que tem melhores opções pra gente colocar no time do que um Alakazan. E, assim, o Aldino, ele não dá muito dano, né, mano? Não dá nada de dano, pra falar a real. Ele é só... A opção dele, a função dele aqui é curar. Somente isso. E do Alakazan, tá certo que ele vai ajudar na Hunt. Se a gente for pra ele com a Hunt, ele vai dar um dano legal. porém, a principal função dele no nosso time é teleportar. Como a Mailote que faz as duas coisas, eu tô pensando que, infelizmente, a gente vai ter que ter uma Mailote. Eu digo infelizmente, mano, porque eu queria sair um pouco do padrão, das modinhas. Modinha, a gente diz, são os Pokémons bons, né? Os Pokémons mais utilizáveis pela galera. Essa é a definição de modinha. Só que, mano, é foda, porque a gente só pode usar seis Pokémons por time, e a gente tem o Aldino e o Alakazan cada um ocupando um slot que poderia ter outro Pokémon. A gente poderia ter uma Gardevoir que vai nos curar e nos teleportar e sobraria um slot pra gente ou retornar o Maruaki pro time ou colocar um outro Pokémon e vai ele, de repente, seria uma boa opção. Então, assim, mano, eu acho que sim, a gente vai ter que conseguir uma Gardevoir. Obviamente, não no vídeo de hoje. Eu queria até falar pra vocês agora que o vídeo de hoje vai ser só isso aí. Conseguimos só, entre aspas, né? Conseguimos nossa VIP, já pegamos aqui um Alakazan, estamos no level 150, estamos com a Azumar aqui, mano. Então, assim, velho, foi um episódio muito bom, um episódio que a gente evoluiu muito, muito mesmo, porque a gente estava free com alguns Pokémons que não eram... são bons, só que não tão bons, e já conseguimos VIP, já corremos atrás delas. É isso aí que eu digo pra galera quando diz que a galera não tem condições de donatar, não tem como ser VIP. Mano, olha aqui, a nossa série é um principal exemplo de que você não precisa donatar pra ser forte no game, velho. Ó, eu nem tinha Pokémons muito bons, eu nem era level tão alto, lembrando que eu não comprei de players, eu capturei o que é mais difícil ainda, que é o mais complicado, mano. Não posso fazer trocas. Mano, eu fui lá, capturei os Kroagank, vendi na free, porque eu não podia vender pra players, eu poderia vender pra players cada um a 50 HD, e lucraria 7 HD a mais por Kroagank. Vamos fazer uma conta rápida aqui? A gente vendeu 98, né, 98 vezes 7, são 700 HD quase, mano, 700 HD ia nos ajudar muito, então foram 700 HD menos que eu vendendo Kroagank na free, eu consegui minha VIP. Vocês vão falar, pode, você comprou a 4K, mano, o que que é mais um Kzinho pra quem, porra, pra quem já fez 4? E sem falar que se você vender a 50 HD cada Kroagank, você vai ter mais 700 HD do que eu tive, e você vai ter quase, vai estar quase fechado 5K, vai faltar 300 HD. Se você vender cada um a 53, vamos fazer um exemplo aqui, 98 vezes 53, fechou 5K e 200, por que 53? Se você vender os Kroaganks na VIP, eles são 53 HD, aí você me pergunta, pode, eu já tô formando pra minha VIP, como é que eu vou vender eles na VIP? Velho, você pode pedir pra um amigo, você pode pedir pra um help te ajudar, um help, um tutor não vai te roubar, você pode pedir ajuda pra alguém que você confia pra vender esses Pokémon pra você na VIP, então assim, mano, vocês conseguem, velho, é cansativo, é um pouco cansativo, mas vai devagarzinho, um pouquinho, um pouquinho, mescla um pouco com o up, ou se você quer ruxar, você ruxa, você, mano, é só questão de realmente querer, eu sei que em mundos um pouco mais cheios é mais difícil farmar os Kroagank, como o Blue, o Black, etc, o Red também, eu sei que esses mundos é mais cheio, é mais dificilzinho, mas velho, eu acho que vocês conseguem, a série é um exemplo muito prático disso, e enfim, né, mano, acho que o objetivo principal dela também, além de vocês se divertirem acompanhando a evolução, é a galera pegar como exemplo pra poder evoluir também, certo, mas o vídeo de hoje foi esse aí de coração, espero que vocês tenham gostado, quinto episódio, evoluímos muito, velho, quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês, por favor, velho, o comentário de vocês é muito importante pra gente continuar trazendo aqui, já falei isso várias vezes, deem exemplos aí do que a gente pode estar modulando no nosso time, o que a gente pode estar fazendo por aqui, certo, quais os próximos objetivos que a gente pode tentar fazer e etc também, certo, pro próximo episódio, prometo pra vocês aí estar fazendo a Conquest, porém a gente vai ter que estar indo atrás de um Pokémon, a gente vai ter que capturar um dos Pokémons da Conquest, mas isso pro próximo episódio também, certo, também vamos fazer a Quest Milotic e mais algumas coisas, então o episódio que vem vai ser muito foda também, não percam, mas é isso aí velho, peço o like de vocês, com o like apoia pra caramba, se você não é inscrito, se inscreve aí, quando chegarmos a 10k vai ter um especial muito foda no canal, eu vou ficando por aqui, não esquece o comentário, um fortíssimo abraço a todos e até a próxima.